Fala galera, que palhares falando, beleza? Hoje vamos fazer um unboxing aqui desse playset muito maneiro O nome do playset é Race & Go Muito da hora É um playset não muito novo, até um playset de antigo Eu já tinha comprado no final do ano passado Mas já é um set de pelo menos dois anos, ele já existe E é muito da hora, olha só, vamos olhar aqui mais de perto Olha aqui O que tem aqui nesse playset? Ele monta e vira uma pista de corrida Ele vem com esse relâmpago macunha aqui muito da hora Que é do filme Carros 3 Com as rodas sujas de lama Nós vamos já olhar melhor essa miniatura Vem também aqui com o trator Eu não tenho ainda essa miniatura da Mattel Eu tenho uma réplica dele Comprada na AliExpress Lembrando que essa versão dessas duas miniaturas aqui são de plástico E aqui diz que é referente ao filme Carros, né? Assim, o símbolo é de Carros 1 Mas a miniatura aqui é do filme Carros 3 E olha só que da hora Ele é bem portátil, né? Porque olha só, ele é um quadradinho Pequenininho E se transforma naquela pista grande É muito legal pra quem gosta de brincar E levar pra casa depois de um parente A casa da avó É fácil de montar Ele vira uma caixinha E é só carregar Olha, aqui a parte de trás Diz aqui o nome do set Em vários lugares do mundo Race and Go Play Set E em português é conjunto de corridas Também aqui em espanhol Só por curiosidade É Ruego de Carreras Portátil Muito legal E aqui tem mais algumas imagens Mostrando o que ele faz Olha só, cara O McQueen dando um salto aqui Será que realmente que funciona assim? Vários saltos aqui do relâmpago McQueen É o trator levantando Será que isso tudo vai acontecer? Não sei, galera Vamos ver Quando a gente desmontar o Play Set Mas como vocês sabem Que eu me amarro em miniatura E normalmente É a parte que eu mais gosto Dos Play Set E a miniatura Já vamos aqui Soltar essas miniaturas aqui E vamos Já trazê-las aqui de frente Pra tela Começando aqui Com Ah, olha só Vocês não perceberam Mas eu já percebi Olha aqui, ó Ele vem com dispositivo aqui Agarrado nele Por isso que ele levanta ali na imagem Olha só Que maneiro Ele é bem simplesinho, tá? Poxa Eu preferia Que ele fosse normal Com rodas normais Mas não As rodas dele são travadas E ele vem com esse dispositivo aqui Pra ele levar aquele susto Igual no filme E levantar, ó Ah, uma pena Assim Legal Porque o Play Set Fica mais maneiro Quando a gente fizer lá Aquele teste do McQueen pulando E ele levantando, né? Levando susto Mas eu preferia que fosse Uma miniatura Com as rodas destravadas Sem esse dispositivo Fosse uma miniatura mesmo Do trator Na versão em plástico Vou colocar ele aqui do lado Vamos tirar agora aqui O relâmpago McQueen E eu acho que Não, não vou precisar de ajuda não Eu pensei que fosse Precisar de ajuda De uma tesoura Dois mil anos depois Tcharam O relâmpago McQueen De Carros 3 De frente pra tela Miniatura Lembrando, como eu falei Tá? Escalar 1x55 Miniatura da Mattel Mas como é uma miniatura De Play Set É uma miniatura De plástico Adesivos, tá? Esse adesivo aqui da frente Do Rustiz Realmente é um adesivo O teto aqui do 95 Também é um adesivo Como eu falei É um relâmpago McQueen De Carros 3 Veja o fogo Como é que é O fogo aqui atrás Não é aquele fogo completo Se fosse completo Era o McQueen De Carros 1 E o diferencial É que eu não tinha Um relâmpago McQueen De Carros 3 Com essa roda Suja de terra Suja de É, de lama De terra, né? Muito bonitinho Bem levinho Mas vocês sabem Eu também me amarro Nessas miniaturas aqui De plástico Eu já tenho algumas Mais uma Dá pra minha coleção E agora, galera Ninguém quer ver Eu desmontando a caixa Então Eu vou dar um corte aqui E já volto Com o Play Set montado Então, galera Antes de eu montar Eu quero te mostrar pra vocês Ele fora aqui da caixa E como é que ele é Porque é um pouco diferente Do que eu imaginava Na verdade Ele é uma caixa Olha só Eu vou virar, ó Ele é uma caixa Vem até com umas travinhas aqui, ó Solta a trava aqui De trás Solta a trava aqui da frente E aí Isso aqui é uma tampa Uma parte do set É a tampa Ó Isso aqui vai ser Alguma parte da pista E por dentro Ele vem com toda a pista Aqui pra gente montar Eu pensei que ele já fosse Algo meio que Pré-montado Só a gente abria caixas E esticava ele Assim Fosse Colocando só Algumas pecinhas Mas ele fosse Desdobrando Mas não Ele é uma caixa Com as peças Todas soltas E ele é bem pequenininho Tá, galera Pra vocês terem uma ideia De tamanho Ele tem mais ou menos Aqui De largura Uns 30 centímetros Mais ou menos De altura Uns 15 E de profundidade Uns 13 centímetros Ou seja Ele é bem pequenininho Mesmo Tá Muito maneiro Eu vou já voltar Com ele montado Galera Então, galera Play set Montado E ó Muito mais maneiro Do que eu imaginava Ele é bem grande Olha só isso Galera Olha só Que Da hora E olha aqui O espaço Que tem aqui E eu acho Que é aqui Que o O McQueen Vai fazer Aquele pulo Que a gente enviou Na caixa Olha só Que legal Olha quem tá aqui O trator E ó O McQueen Quando passar aqui Nessa partezinha amarela Olha o que acontece Com o trator Ele levanta Isso é maneiro Galera É maneiro Assim É o que eu falei Eu queria ter A miniatura Eu gosto mais De colecionar miniatura Mas ficou muito maneiro Pro play set Ali é o disparador Que já tá acionado Com o McQueen pronto Pra dar aquele salto Vem que eu já colhei Todos os adesivos Olha aqui Proibido trator Tem aqui A casa dela Tires É uma pena Que não vem Nenhum Luigi Nenhum Guido Pra colocar aqui É bem bonitinho Galera É muito bem feito Gostei bastante E olha só O que acontece Vou deixar assim A câmera aqui Pegando a pontinha Aqui embaixo O McQueen E lá em cima O espaço E vamos ver agora O McQueen Fazendo o grande salto Galera Que isso O McQueen Parecia uma bala De canhão Cara Ele tem ali Nível 1 E nível 2 Não dá pra ver aqui Porque Não é pintado Mas aqui é nível 2 Esse aqui na frente É o nível 1 Ele tava no nível 2 Que eu pensei Que precisasse Pra dar um pulo Aí ó Mas eu vou colocar No nível 1 Que eu acho que O nível 2 Vai com muita pressão Coloquei no nível 1 Agora Pra ver se o McQueen Vai com menos Menos pressão Menos velocidade Vamos ver se agora Se esse pulo Vai funcionar Então vamos lá 1, 2, 3 e Galera Galera O nível 2 Foi com muita força O nível 1 Ele Não vai com força Nenhuma Mais uma vez Galera Não é possível Vai McQueen Não decepcione Vamos fingir Vamos fingir que ele foi Ele foi Mas não continuou E aí ele segue O restante da pista Vou filmar agora Mais de longe E vai dar tudo certo A gente vai conseguir ver Ele indo em toda a pista Galera Ó Tô aqui bem de longe Agora vai aparecer Minha mãozinha aqui Que eu vou apertar O disparador E vamos ver Ele seguindo Todo Trajeto Galera Eu não tô conseguindo O que aconteceu Que disparador é esse Galera Que não funciona Quer dizer O disparador Funciona até demais Vamos lá Vamos fazer funcionar Aqui A galera Em casa Quer ver Galera Não consegui Fazer funcionar Aqui Nessas tentativas Galera Mas O certo é Disparador Vem Uma coisa Sobe Vem pra cá E aí O restante da pista Ele passa Ali pela casa Dela Tires Passa Pelaquele Mecanismo Amarelo E Levanta O trator Ou Eu posso também Fazer isso aqui Levantar Essa passagem E aí Ele volta Pra lá E não levanta O trator Galera É esse O setzinho É mais maneiro Do que eu imaginava Sim Muito bem feito Muito bonitinho Realmente Ele é muito pequeno A caixa Pra quantidade De peças Que vem É bacana Pra tá transportando Levando pra outros lugares Mas assim O que eu fiquei Um pouco triste É que eu não consegui Fazer O McQueen Fazer o salto Que mostra Na caixa Vamos lá Galera É a última tentativa Não Galera Não consegui Fazer o McQueen Dar o salto Infelizmente Mas está aí Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande abraço A todos E Fui Tchau